Olá pessoal, hoje é terça-feira dia 10 e eu publiquei hoje o meu primeiro diário de leituras do mês de julho e por isso mesmo vou fazer o update do que é que ando a ler. Ainda estou a ler O Coração das Trevas, eu tinha esperanças de terminar no fim de semana este livro, mas acaba por não terminar, mas falta pouco, falta 40 páginas, mais coisa mais. É só uma questão de ler, os calhamaços, do costume. Só não vos vou mostrar O Senhor dos Anéis, continuo a ver O Senhor dos Anéis. Portanto, estou no Regresso ao Rei, no primeiro livro do Regresso ao Rei. Por isso mesmo estou a acompanhar com o Reader's Companion. E também estou a ler o The War of the Ring e a dizer que terminava este mês, mas deve terminar. Estou neste momento a ler o capítulo em que fala como é que a personagem do Faramir surgiu. E o Faramir é uma das personagens que eu acho mais interessante, especialmente da parte dos humanos. Ou dos homens, não é humanos, é homens. No geral é uma das personagens que eu acho mais completa. Tenho lido também The Woman in White, mas está a ser uma leitura lenta. E como no fim de semana foi passado todo a construir uma nova loja online, portanto, houve alturas em que não andava para estar a ouvir audiobooks, porque precisava estar concentrada naquilo que estava a fazer, portanto, não podia estar a fazer isso. Portanto, e quando estava a ouvir tive a aproveitar para avançar o Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis vamos terminar, para a leitura de conjunta, vamos terminar de ler o Regresso do Rei até o final do mês, portanto, ainda falta bastante, mas como eu estou a fazer a leitura com outras coisas, quis ir adiantando. Até porque este mês escolhi fazer leituras de livros muito grandes e houve alguns livros que eu gostava de ter lido em junho. Entretanto, já passaram para julho e pronto. Olá pessoal, hoje é dia 16, segunda-feira. Desde o último update terminei apenas dois livros. Terminei o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Um clássico interessante, mas acho que o tema... É interessante, é um livro controverso. Depois fui procurar coisas sobre o livro, porque depende, obviamente, da leitura que a pessoa faz do livro. Para mim é um livro que tem um grande monólogo. Basicamente, a personagem principal, o Marlow, conta-nos a sua viagem pelo Congo em busca do Sr. Kurtz, ou do Kurtz. E ao mesmo tempo que essa viagem no Congo acontece, vai vendo como é que se vive no Congo e como é que os brancos lidam com os negros and so on. É assim, para um livro publicado no início do século passado, no início do século XX. Aliás, antes, quando foi publicado, ele foi publicado em livro completo em 1902, mas o texto é anterior e foi publicado em três partes numa revista ou num jornal. Na altura, deve ter sido um bocadinho pedrada no charco, porque não se falava sobre estas coisas, não se falava sobre o Congo. Se é um livro que mostra a situação dos negros, não, obviamente que não. É um livro que fala sobre a experiência dos brancos. Foi escrito por um branco, uma pessoa que esteve no Congo, portanto, mais ou menos na época, porque o Joseph Conrad foi também marinheiro, uma série de coisas. É interessante. Não é um favorito. E talvez teria muito mais coisas a ser exploradas, mas não deixa de ser interessante. Agora, a seguir, deveria ler, devia ler, não, devia ver o filme, ou rever o filme a papel opcional do Coppola, porque eles dizem que é um dos livros que inspirou esse, ou que deu origem ao filme. Eu já não vejo o filme há muito tempo. A este livro, penso que dei três estrelas no Goodreads, ou três estrelas e meia, mas penso que foi três estrelas. Depois, o que é que eu tenho estado a ler? O Senhor dos Anéis, que não há novidade nenhuma, mas como eu estou a ler, três calhamaços sobre o Senhor dos Anéis, e o grupo que está a fazer a livro conjuntura do Senhor dos Anéis, combinou. Tentar ler até o final do mês, o Regresso do Rei. Eu dediquei esta semana mais a essa leitura. E ainda só estou na primeira parte deste terceiro livro, mas espero, entretanto, terminar o The War of the Ring, que é aqui o terceiro livro. Continuo na mesma com o Reader's Companion, e neste momento, não é neste capítulo que eu estou, é este. Estou no capítulo The Houses of Healing, por acaso é um dos capítulos que eu gosto bastante. Depois, porque apeteciam ler uma coisa rápida e sem ter que pensar muito, e os livros que eu tenho neste momento, que estavam neste momento parados, são alguns livros que são, não quero dizer que sejam complexos, mas requerem alguma atenção. Eu peguei novamente um livro da Nora Roberts, neste caso foi uma releitura, é o The Search. Eu comprei este livro em 2016, porque é considerado um dos melhores livros da autora. Na altura, só lhe dei três estrelas, não foi das histórias que eu gostei mais. No entanto, agora com a releitura, uma das coisas que me tinha irritado de outra vez, afinal não era assim tão má. Eu é que se calhar não me prestei tanta atenção, e por isso mesmo que eu ia perceber, de três estrelas para três estrelas e meia. Este livro é uma espécie de, é uma mistura de romance e um livro de suspense, em que a nossa personagem principal, a Fiona é treinadora de cães, não só normal do dia-a-dia para treinar os cães, como para cães de resgate. Daí também o livro chama-se The Search. Mas, ao mesmo tempo, ela tem passado um bocado, não é estranho, mas com algumas mazelas, porque ela foi a única sobrevivente de um serial killer, ajudou que esse serial killer fosse preso, e o namorado da altura acabou, que era a polícia, acabou por ser morto por esse serial killer. E vemos no presente, no presente desta história, existe um copycat que regressa e ao mesmo tempo ela está a viver numa ilha, que era onde o pai dela vivia, e aparece uma nova personagem, que obviamente que é o personagem masculino com o qual ela se vai envolver, que é um artista barra carpinteiro misterioso. Ao início, da primeira vez que li este livro, não tinha gostado, porque achava que essa personagem estava um pouco desenvolvida. Mas não, até nem está mal desenvolvida, eu devo ter lido o livro muito pressa da outra vez, que não me é de admirar. O que é um bocadinho difícil, porque vocês veem este livro, este livro é daqueles large paperbacks, e depois tem uma letrinha do tamanho do catano, porque, quer dizer, o livro tem tanto espaço, porque é que a letra não é maior, ou porque é que a letra não é mais... Podia ser só bold, porque vocês veem aqui a parte de trás, se a letra dentro fosse, tivesse esta espessura, desta letra, era muito mais fácil de ler, era muito mais fácil de ler, mas bom, não é. Mas depois, em vez de pegar noutros livros, decidi finalmente começar este livro, que é A Serpente do Excess, da Sarah Perry, a minha edição em inglês, que eu estava convencida que A Serpente do Excess se passava no presente, e que depois tinha cenas no passado. Não é nada disso. O livro passa-se mesmo, em 1893, e eu li os dois primeiros capítulos, e isto parece-me que vai ser uma leitura muito boa. As personagens que me foram apresentadas, no pouco que eu li em 30 páginas, 30 páginas, apareceram-me extremamente interessantes. Fiquei-se com muita curiosidade de saber se eu mais sobrá-las, e obviamente perceber o que é A Serpente do Excess, que ainda não, obviamente que ainda não apareceu grande coisa sobre esta serpente. Estou com muita curiosidade para ler este livro, e como era um livro que eu já era para ter começado, um mês passado, para estirar e começar este. Há outros livros que eu tenho que estão parados, como por exemplo Christine, do Stephen King, que eu acho que vou deixar a leitura por aqui, provavelmente. Eu acho que não há mais ninguém a fazer esta leitura conjunta. E por isso mesmo, eu não sei se vou deixar o livro por enquanto parado, e quanto que for o início do outro, pego no outro livro. O livro não... Não é que o livro seja difícil de ler, o livro não... até agora ainda não me cativou, já li 5 páginas. E não me está a apetecer pegar nele neste momento, portanto, vou provavelmente deixá-lo em stand-by. Tenho no mesmo o do Woman in White parado, porque eu disse que estava a fazer a leitura do livro conjuntamente com o audiobook, mas como passei a ouvir mais Senhor dos Anéis, acabei por deixar esse livro em stand-by, e é para voltar a ouvir, e para continuar, porque também está a ser um livro extremamente interessante, tanto esse como A Serpente do Ex, que se dão dois livros extremamente interessantes. Penso que tenham ali algumas notas góticas, qualquer um deles, góticas, não no sentido que nós damos hoje, mas no sentido literário, faz lembrar um pouco alguns dos contos que eu li o ano passado, dos contos góticos, e eu estou a gostar imenso daquele ambiente de mistério, por isso mesmo. São dois livros para pagar, gostava de terminar o Dojo das Moscas, mas, como eu disse no vlog anterior, ou no diário de leituras anterior, é um livro que, pela sua violência, e não quer dizer que a violência esteja, a violência, muitas vezes, pelo menos até onde eu li, muitas vezes está entre linhas. E o livro não é difícil de ler, mas nem sempre é aquele que me apetece ler, e por isso mesmo continuo ali à espera que eu volte a pegar nele, até porque eu tinha pegado no Coração das Trevas, exatamente, por causa de ser referenciado como uma das inspirações naquele livro. Foi isto que li durante a semana passada. Ah, antes de me ir embora, em princípio, dia 18, quarta-feira, vai haver a live do último livro da Juliette Marillier, da trilogia Seven Waters, a filha da profecia. Portanto, se ler um livro ou se já ler um livro há muito tempo e se quiserem juntar a live para discutir o livro, vai ser no dia 18, quarta-feira, às 21. Em princípio. se não acontecer, eu tenho que estar de avisar no Goodreads, no grupo e em princípio será no dia 18. Ficam já avisados. Foi isto que eu li desta semana, não sei o que é que eu vou ler na próxima, quer dizer, sei, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis e Senhor dos Anéis. E vocês, o que andam a ler, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Senhor dos Anéis